Em todo mosteiro, a gente tem a contagem da história do Buda, dos Bodhisattvas, de todos os Budas, toda a história do Budismo, nos anos em que antecederam, inclusive, a própria chegada, a própria encarnação do Buda Sakyamuni. Então, vamos dar uma voltinha aqui na lateral do mosteiro da Alemanha. Aqui, essas paredes externas, tem todos os Bodhisattvas, todos os personagens que compõem a história do Budismo, as Mandalas. As deidades, essa é a Tara Verde, Glintara, uma emanação do Buda, também, a Tara Verde, a Tara da Saúde, da Paz, do Amor. E aqui é o portal de entrada do templo. Aí você tem aqui, é um passeio lindo. Tem muita coisa para a gente ver no templo da Alemanha. Aquele é Padmasambhava. O meu guru espiritual é esse aqui, Padmasambhava. Ele é um dos mais fortes personagens emblemáticos da história do Budismo. Aí vocês têm todas as, muitas Mandalas. Essa escada, essa escada, aqui atrás de mim, ela leva para o topo, aqui do mosteiro. No topo, tem um espaço dedicado, um altar dedicado ao Bodhisattva Jambalá, que tem uma mandala maravilhosa, linda, 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 linda de morrer. Eu vou tentar ir com os monges, pedir eles para a gente ir lá fazer também uma matéria para vocês, mas não hoje. Aí a gente continua aqui para o Siono. Aqui é o Jardim Externo, o Bodhisattva, que é um símbolo do Padmasambhava. O templo é muito bem conservado, claro. Este é um Buda. Eu queria falar sobre esse. Esse aqui é um Buda de uma vida passada. Buda conta a história do Budismo, que ele, numa vida anterior, a da Sakyamuni, ele estava na floresta e ele viu uma tigresa com os seus filhotes. E ela não tinha o que dar de alimentação para os filhotes. Aí o Buda, Sakyamuni, tirou um pedaço da sua perna, da sua própria carne, para alimentar os filhotes. E o mais importante dessa história, que a gente fica arrepiado, é porque contam que essa tigresa era a encarnação de Mayadev, a mãe do Buda. Pois é, a vida é assim. Mas é muito bonita essa passagem da história. Aí aqui tem novos personagens, Budas, Bodhisattvas, muitos gurus da história, de Mahsambhava, também. Então, é isso. Os mosteiros do Budini, eles são muito ricos, né? Ricos de detalhes, porque o devoto do Budismo, o seguidor do Budismo, ele gosta disso, ele gosta da história, porque a história do Budismo continua viva, porque eles acreditam que o Buda continua vivo, em todos nós. O Budismo nos diz que nós temos que trabalhar o nosso interior para encontrar o Buda que existe dentro da gente. Todos temos um Buda dentro de nós. Ou seja, o Buda quer dizer a iluminação. Então, nós temos a luz dentro de nós. A gente só precisa trabalhar para encontrar. Sobre o trabalho, eu posso contar num outro momento. Até loguinho. Namastê.